Hoje eu digo que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você me buscar E o pior é que eu gosto Hoje eu digo Que não volto mais E amanhã ou depois eu aposto Se eu não te procurar Você me buscar E o pior é que eu gosto Bom dia gente, vamos amar, vamos ser felizes Beijos pra vocês